Olá meus amigos do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo para você, com lindas imagens, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Desta vez nós estamos apresentando imagens gravadas com o drone. Queria pedir a você que assista os nossos vídeos, que deixe o seu like, o seu comentário. E você que não se inscreveu, inscreva-se. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo! Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu peço. E aí 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 Lidar com problemas faz parte da vida. Você sabe Você sabe quantas flores murcharam antes mesmo de se abrir? Por isso não resista. Não olhe para trás. Persiga seus sonhos e entregue seus anseios a Deus. E se você cair, não tem problema. Peça perdão a Deus e estenda as suas mãos e clame por Jesus que Ele vai te levantar. Um beijo da Sofia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto